Chama na grande, bota pra descer, papai. Lani, lani, lani. Eu vou ter agora pra... Alô. Alô, dona Luísa? É. Dona Luísa, aqui é da boate que a senhora veio ontem pra cá, calandos, que a senhora se endodou um pouco demais e já virou e saiu daqui sem se lembrar, se lembra? Não, pois não é eu, não. Ah, porque a senhora estava um pouco alterada, dona Luísa, mas disse-se umas coisas muito bacanas, disse que gostava de mim, que queria me conhecer mais à vontade, entendeu? Não, não foi não, porque eu não saí pra lugar nenhum. Mas por que a senhora não lembra? Porque estava muito bêbada. Não, não, senhor, eu não sou essa. Aqui não existe isso. Eu gastei quase meu salário todinho pagando bebida pra senhora, a senhora muito alterada, sabe, dona senhora? Não, pior, eu não sou, eu não sou nem, eu não sei nem o que diabo é bebida. Eu não sei nem o que é inundiço, eu não sou desse porro, não. Pra lá, você sabe que não deve ser. Você lembra que quando levantou o vestido, parecia um sapo inchado? Ah, pra lá. Ah, fica aí, escutado, vem como é que foi que foi que foi que foi? Ah, até puxa o carro. Ai, alguém! Fala. Cadê o sapo inchado? Fala, f*** que limparia o seu filho de f***. Fesco do f***. Sai! Diga isso, meu filho, não, criatura. Fica, diga. Como são? Vou ligar agora. É igual o acorrezinho de bacuri. Era o velho de pouco. Alô? Alô, Sônia? Sim. Sônia, aqui é do departamento secreto e a gente tá ligando a respeito de uma lavagem de dinheiro que a senhora estaria fazendo na sua residência, confere. Aonde, aqui? Sim, você e alguns outros elementos lavando dinheiro. Não, que conversa essa? Porra. Quem não sabe nem o que é isso, lavagem de dinheiro? Ah, por isso que eu tô ligando, Dona Sérgio, porque a gente queria saber, porque é de uma denúncia anônima que viram na Sérgio com lavagem de dinheiro aí, entendeu? Você vai saber lavar de dinheiro? Lavagem de dinheiro? Não, porque ligou pra nós saber, porque esse telefone foi na casa que tinha, não sei o que, lavagem de dinheiro. Que conversa é essa? Da onde saiu essa? Saiu daí, eu tô inclusive ligando pra vocês aproveitarem. Quando for fazer lavagem de dinheiro, lave o bufante também, porque tá muito fagarento. Lave a sua mãe. Oi? Eu tô afim disso não, e pode ligar e dar isso pra essa conversa. Como? Eu não quero saber não, seu porra. Porra. Responte comigo não, respeite você que me respeite. Se você vem com as conversas, não agita pra mim. Eu não estou, eu não liguei pra você, eu não liguei. Vocês se ligaram pra mim, me insultando nessa conversa de mineiro. Pois então, você, você é que vai fazer de me respeitar. E não me liguei na feca não, por favor. E eu vou procurar o endereço e vou dar pra que a polícia. E ela vai, que dinheiro? Vai lavar o bufante, sua mãe. Vai lavar o bufante, sua mãe. Jorginho, como é que a gente faz o negócio de um implante de cabelo que você pediu? Não é eu não. Você vai querer com mecha ou com franjinha? Não, não foi eu não. Jorginho, mas você não queria fazer o implante capilar? O que foi que aconteceu? Desistiu, foi? Rapaz, nunca nem vi falar desse negócio. Eu tô aqui ocupado, eu vou passar aqui pra minha esposa. Mas, pai, você encomendou o cabelo, queria fazer uma pranjinha marroquinha e fazer o implante com luzes, agora deu pra trás, foi? Como é que é agora, só eu? Ô, eu tava falando com o marido da senhora, Jorginho, eu tô marcando, pai, aí, tá entendendo? Pra gente poder fazer o implante de cabelo nele e pode fazer até um mega ré na senhora também. Não, pois você nem venha que a gente não vai fazer isso aí, não. Nós não, nunca nem liguemos pra falar disso aí. Aqui em casa não tem nenhum careca. Não, mas você já é juinho que pediu o implante. Não, ele também não, ele não pega no telefone pra fazer ligação pra ninguém. Nem pro filho dele ele não liga. Ô, bacana, mas é o seguinte, é que eu vou causar aqui o rabo de um burro, aí nós vamos aproveitar o cabelo do rabo de um burro pra botar um mega ré na senhora e o implante nele. Aí botar no... no... da tua mãe. Vai ligar pra... que lhe pariu, vá. Filho de... Filho da... Vem pita, sua mulher. Filho de... Eu vou pegar o nome do seu telefone que eu tinha bico, eu vou... Eu tenho a bina pra botar você na justiça, seu fresco. Filho de... Tá caçando... Tá caçando macho, vai dar o... A outro, viu? Eu vou... eu vou denunciar você à polícia, viu? Seu filho de... Filho de... Filho da... Tu vai estar tão carmosa com a peruca que eu te tentei. Vai caçar um fresco e dá o... A ele, filho de... Vai te dar. Quem tá dizendo aqui é uma mulher velha, viscaçoso. Filho da... Filho de... Filho de... Eita, pilha, continua a pressão. Lembrando, você pode ligar pro meu zeto e zeto. É o oito cinco... Nove nove oito quatro meia nove meia nove. É mesmo, né? É, foi meia nove. Nossa! Homem, homem. Alô? Alô, Hermita? Oi. Eu, eu, não fico desconfiado não, Hermita. Sou eu. Até eu tô querendo saber de que horas tu vem pegar as tuas coisas. Até eu quero devolver. Devolver? Devolver o quê? Devolver o quê? Ah, se você quiser, eu vou deixar aí, se você prefere. E deixar o quê? O que que é pra deixar? As coisas, Hermita. Tu esqueceu aqui em casa. Eu esqueci... Eu esqueci coisa aí na sua casa? Não, não deve ter... Não, eu fui. Não, eu não esqueci na sua casa. E aqui? Não, acho que eu não esqueci nada aí. Não fui em casa de ninguém hoje. Pois tem as coisas só aqui. Mas que coisa é essa? Que... O que é? Você não pode falar o que que é? Eu pensei até que você já sabia que é uma coisa muito íntima. É, mas você fala o que que é? O que que é as coisas? É terceiro do dia que de ontem pra hoje. Eu esqueci uma camisola, dentadura e um copo americano. Oxe, fala meu pai. Eu não dormi em casa de ninguém, não. Vai calar a coisa. É, Mita, essa calcinha que tu deixou aqui é muito imoral, viu? Sangue de Jesus tem poder. Tá amarrado. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Jesus tem poder. Vai orar. Vai rezar. Vai rezar. Vai orar. Vai orar. Vai orar. Vai orar. Não cobria nem o risco. Porque tu não vai pro inferno, vagabunda sem vergonha. Que isso, minha sogra? Vagabunda sem vergonha. Tem vergonha na tua cara, meu. Procuro o que fazer. Vai roubar a casa do inferno, filho da égua. Olha, a Mita esqueceu sua deitadura aqui em casa, viu? Mas eu sei, sabe o que foi? Porque a sua mãe tava aí, seu fila da p***, dando c***. E aí, aí rasgou. E aí o médico foi emendar, seu filho da égua. E uma vela de sete dias que ela deixou aqui? Você pega e emenda no seu c***, no c*** da sua mãe, seu filho da p***. Aí, mãe. Agora eu quero o jogo, o jogo. E eu também. O jogo daqueles hoje. Exatamente, doutor. É a pressão. Alô? Oi. Alô, dona Léa? É. Dona Léa, gente aqui da fundação, me trai, mas não me deixe. E tá querendo saber o que a senhora acha sobre a traição. Da traição? Ah, o que a senhora acha da traição? Eu acho um desrespeito. Quem trai, eu acredito que não, que não respeita aquela pessoa, muito menos tenha amor por ela. Ah, então é por isso que a senhora quer se vingar, quer dar o troco, por conta disso? Em que lugar foi que colocaram que eu disse que queria dar o troco? Não, porque a gente só que a senhora queria se vingar e a gente trabalha com isso. A gente programa toda vingança, entendeu? Não, mas eu não sei quando foi que eu coloquei isso aí, não, que eu falei. O senhor falou isso há algum tempo, era em alguma adolescência ou coisa assim, mas agora... Não, mas se preocupe, gente, nós temos um endereço dele e a gente vai filmar a senhora na lua de mel com um bode e vai mandar pra ele a senhora tirando a caixinha do bode. Vá tomar no c***, vá caçar o que fazer, caba sem vergonha. Bota sua mãe, ela sim já foi traída. E sua irmã e sua mulher, bota todas elas, vá se lascar, vá caçar o que fazer, vá. E eu bode? Agora eu vou descobrir quem é seu número. Eu não descobri não. Seja homem e assuma aí se você é macho. Eu sou macho. E fica dizendo que quer se vingar com os outros aí. Eu não, eu não. Você tem capacidade pra nada com o seu c*** de japonês. Isso. Vou lhe dar agora, eu vou proteger, seu negócio é brunca. Atualmente. Quero ver a polpa. Alô. Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? É Beleninho, você tá falando? É eu mesma. Dona Beleninho, você é a gente da Secretaria de Ordem, Progresso. E a gente, assim, ficou sabendo que a senhora que tava cantando o hino em toda altura. É verdade? Como assim? Dona Beleninho, a senhora que tava botando no som e cantando. Oxi. Eu não tenho som. Como é que eu vou botar som? Oi? Eu não tenho som na minha casa. Ah, então a senhora que tava só cantando. Ó, isso aí tão passando é trota aí, viu? Não, Beleninho, só tem calma, não fico nervosa não, viu? Eu fico sim. Tudo mais? Eu fico sim. Tudo mais? Oxi. A senhora não fez uma festa recentemente e botou o sino rasgando no último volume pro povo ficar tudo em pé. Não tem um som, não fiz festa nenhuma, nem tem um som, moço. Eu tô dizendo que na minha casa não tem som. Eu não tenho carro com som. Ah, professor, eu te disser que a senhora tava cantando o hino nacional. E como é que eu vou botar som alto aqui? Eu boto como? Aqui no canhoto, que ele tá aqui, eu vou escrever na mão do canhoto, aí eu boto que tinha som, a senhora tá cantando, que a senhora tá cantando acompanhada do som. Não estou, não tenho som. Bota aí que eu não tenho som, não tenho carro com som. E principalmente, né, não tenho nem esse hino. E onde era que eu ia ver esse hino pra botar? Como a senhora é pau da bandeira, eu pensei que a senhora ia botar na sua cabeça. Olha, safado, por que você não tem o que fazer, não, bandido? E o seu dedo hino nacional, hein? Você pega o seu dedo hino nacional, enfim, todo no seu c... Cabe não. Que cabe, eu tenho certeza, que arrombado do jeito que ele é, cabe. E pau da bandeira, tá onde? Tá no c... Dá o ver a tua mãe, vai lá, arregaça, ele vê. Com respeito. Sem vergonha, c... No c... Baitola, filha na... Dói, Tenga, vá pro inferno, dá o c... Lá pro diabo, cabeça da fera. Cadê seu paciocinho? Que gravinha, tu não sou. Não para direito, mais uma peradinha, vou levar. Eu levei no meu zap zap, cê pode mandar gente, mandar floresta, botar nos grupos. É oito, cinco? Nove, nove, oito, quatro, meia nove, meia nove. Meia nove, duas vezes. Ô, tá chamando... Homem, homem, homem. Alô? Alô, é a Gazeira? É. Ô, com a Gazeira, deu certo o negócio, tô servindo trabalhar, viu? É pra mim trabalhar? Ah, deu certo a vaga da senhora, pode vir, viu? Não, não tô entendendo, eu não quero trabalhar, não. Não, mas pode vir, deu certo o jeito que a senhora pediu pra trabalhar de graça, entendeu? Pra mim trabalhar de graça? Aqui do jeito que a senhora pediu trabalhar em boate na parte da madrugada, sem receber nada, só pela diversão. Pois não foi eu não, viu? Pode riscar isso aí, que não foi eu não. Mas a senhora não botou o nome pra ser vir, viu? Foi menina do cemitério? Não, não quero trabalhar ali nada, acho que eu não posso trabalhar. Mas, dona Gazeira, em pretão difícil, a senhora não puderá pra ter avisado. Não fui eu, meu filho, de jeito nenhum. Mal usaram o nome da senhora. Alguém pode ter feito o meu nome, mas eu mesma não. Pois disseram aqui que a senhora queria trabalhar como suplente de dançarina de cabaré, é? Com o que? Suplente de dançarina de cabaré? Vai tomar na cara da peste, se o da peste cê é vergonha, tenha vergonha. Tu quer um emprego pra tomar veneno? Vai tomar no c***, seu bandido. Ah, que me respeite, viu? Vai tomar no c***, seu bandido. Vai tomar no c***, seu bandido. Respeito nada pra você que é pra me respeitar, seu cabarrão. Ai, última chance, eu vou lhe dar um emprego pra você fazer faxina em Edis, de tarado. Vai tomar no c***, seu bandido. Que do égua, bandido, covado. Mais uma ligação, lembrando da minha loja, ouviu só que eu vou deixar lá, você começa por faz com isso. É isso aí. Loja do moção ponto com? Ponto BF. Ai, ai, ai. Vamos, vamos. Oi. Alô? Gostaria de falar com quem? Ah, gostaria de falar com Rosana, por favor. Sou eu, moço. Opa, Rosana, é porque eu tenho uma coisa muito séria pra contar pra você, viu? Olha, é o seguinte, eu ia até logo dizer, mas como eu não conhecia a voz, aí não liguei a pessoa, aí por isso que eu perguntei por você, né? Mas assim, depois que você se identificou, disse que era você, aí fica mais fácil assim pra gente contar, apesar de que não é fácil, na verdade, a pessoa dizer o que se tá se passando, que é uma coisa muito grave. Ah, se você não tá nervosa, não, não? Ah, faz, eu não gosto de arrudei, não, sabia? Ou fala, então, pronto. Ah, mas eu quero dizer, mas que eu tô poupando a senhora. Aí você fica com esse arrudei todo? Olha, porque é uma notícia, Rosana, pode mudar até a sua vida, o seu relacionamento aí com o marido, com parentes, filhos, aí você sabe que não é fácil dizer uma notícia dessa, né? Ah, você sabe o que você já tá me deixando? Ah. Conheço toda essa arrudei, você tá me deixando super nervosa. Nervosa? Se você quer falar comigo, fala direto, se não quer, não fica com uma arrudei, não, porque eu detesto e fico com isso. Ah, mas porque é difícil de estar dizendo que é uma coisa que pode mudar a sua vida aí. Vai ser no lecagem, eu entro. Então, eu vou dizer o que é. Ah, Marido. Ah, Rosana, eu vou direto assim. Eu lhe dei pra dizer uma notícia que você não sabia. Olha, acredito, se quiser, por favor, não fique nervoso, se sinta calma e não tome nenhuma atitude depois de lhe dizer a notícia, não. Olha, Rosana, você acredita que o olho do Avestruz é maior do que o cérebro dele? É muita coisa, já sai notícia, não. Te dano, rapaz, o olho da sua mãe é maior do que o do satanás. Vai te danar, vai te catar, vai ver se eu tô lá na esquina, vai. Ô, calma. Não tem emprego, não, safado. Que calma, você sabia que era grande mesmo o olho do Avestruz? É, o de sua mãe é maior do que o do Avestruz, fila da p***, vagabunda. Paga sem emprego, bandido. Tem um fim de respeito com o Avestruz. Não, você trabalhava como vizinha, não era? É, positivo. Mas, de volta, como você já trabalhou, é uma pessoa do ramo, de confiança. Aí eu queria que você indicasse alguma pessoa, tá entendendo? Aqui, ó, umas pessoas do futuro que eu conheço. Uns tá tudo trabalhando por fora e outros trabalham na prefeitura. E tem um vagabundo mais perdido. Ah, né? É. Tem alguns vivos, né, de volta, que dorme a noite todinha, né? Muito bem. E tem dois tipos que faz trabalhar de noite e ganha mais. Aí, de dia, eu passo o dia na cachaça. Aí, quando é noite, eu tô com sono. Hoje em dia. Aí, eu só queria que se fosse um cabo direito, né? É certo. Aí, você não conhece ninguém, não, né, de volta, pra indicar? Aí, é por isso que eu não informo ninguém. Nem o gato que você dos milhares junhou, você não dá pra indicar? Não dá nem pra indicar o gato, não, né? Caba sem vergonha, vá ligar pra casa da rat... da sua mãe. Ou da sua rap... Manda saber se sua rap... tá rodeada de macho. Quer o que você quer? Manda saber se ela tá rodeada de macho. Viu, Caba sem vergonha? Que respeito? Seu ladrão, você é ladrão fino, procurado pela polícia. Seu... Eu respeito comigo. Que respeito, rapaz. Tenha vergonha. Eu vou ligar pra polícia. Que? É isso. Acabou. É uma filha de gato. É, 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 filha de gato que não tem nada, pode não, vô. Eu tô fazendo cobrança agora, sabe? Cobrança de que, irmão? Tá de uma conta, tá lembrada não. Ah, pra lá. Tá enchendo o saco? Não, sério. Esteira, conta de que? Eu devo a quem pra tá cobrando de que? Ah, escuta, é porque eu mandaram eu dar pra senhora pra saber quando a senhora tá pensando em acertar essa conta. Pagar o quê? Se eu não tô devendo a ninguém. A quem é que eu tô devendo? Mas a senhora tá dizendo que não deve, mas eu tenho que comprovar que a senhora deve. Pois diga aí, quanto é o débito que eu devo? Ah, dançal, minha função é ficar além de nada pra ninguém, não. Minha função é cobrador. Chega na casa da pessoa, de quanto ela tá devendo, cobra a cabuça. Porque eu sou brabo, tá entendendo? Eu também sou. Eu também sou pau de daí doido. Ah, pois é. Pois vim de lá pra cá. Não, olha. Trata a parada, vem. Não, mas nem a senhora não, dançal. Eu digo assim com as pessoas, sem vergonha, cabra sacada. Mas, olha, eu conheço a senhora de muito tempo e sei que a senhora tá devendo, mas vai pagar. Mas eu não devo. Ai, dançal, eu não queria dizer não, mas eu tô achando assim, eu tô achando. A senhora tá querendo me enrolar, viu? O enrolar é você que quer me enrolar, eu vou pra baixo do inferno. Ei, você é roxinha, é? Que, seu covo? É isso. O cara é tua mãe, eu não sei vergonha. Ei, deixa de ali, velho. Vai dar valor, vai dar valor, vai dar valor. Vai dar valor, vai dar valor. Vai puxando o saco. Vai dar o preço. Ah, perfeito. Bicho vagabundo. Eu sei que tá pensando o que, hein? Tô pensando o que? Você que tá pensando o que, vagabundo? É o que? Vagabundo. Come roxinha aí, come. Vai dar o preço. Eu liguei pra cobrar a roxinha, chama ela aí que ela tá me devendo. Homem, vai encher o saco de um cego. Eu vou te chamar ela de roxinha, hein? Vai por inferno. Eu vou te chamar ela de roxinha. Eu vou te chamar ela de roxinha. Eu vou te chamar ela de roxinha. A hora do moção. Vigazinha do moção. Ele tá agora bem ligado. Alô? Alô, quem é? Gostaria de falar com quem? Ai, com o senhor. Falando, é ela que tá falando? Ei. Ah, a senhora já deve estar sabendo o que, ó. Aí o comentário já tá no meio do mundo. Eu queria só saber o seguinte. Se foi realmente a senhora, diga logo, por favor. Ó, meu senhor, o senhor quer saber de uma coisa? Cara, eu quero saber que a senhora me explique o que é que a senhora tá falando de mim. Não sei desses afazeres aí, não, viu? Isso aí não é comigo, não. Eu sou uma mulher de responsabilidade. E aqui em casa não se passou isso, não. O senhor procura outra pessoa. Mas se a senhora quis, eu posso levar a pessoa aí na casa da senhora pra provar que a conversa saiu daí. Olha, coisa aqui não houve isso aí, não, viu? O senhor me desculpe, mas procure outra pessoa, outro número que tá errado. Deram errado, viu? Eu quero que você entenda o meu lado também. Não quero conversa, não. Por favor. Viu? Por favor. Isso aqui não aconteceu. Não aconteceu. Esse assunto aí tá me prejudicando, né? Vou desligar o telefone, porque aqui em casa nós não somos pessoas pra isso, não. Mas, Giovana, você não sabe nem o que aconteceu. Não, você mesmo não. Se não houve, como é que eu vou saber o que aconteceu se não houve coisa? Você fez isso comigo, hein? Por quê? Me diga alguma coisa. Eu fiz o quê? Ai, Giovana, você fez uma coisa muito errada. Você não dizia que eu fiz isso comigo, não. Errada não, porque eu não fiz. Se me denunciaram aí, usaram o meu nome. Não houve isso, meu amigo. Mas, que porra, a senhora espalhou as conversas mal, isso do mundo, a meu respeito. Mas, que conversa é essa, meu amigo? Isso não houve, não. Eu vou já ligar pra minha pessoa que está trabalhando lá no fórum, pra ela entrar em contato com você, pra você ir pra onde vai pra lá. Oi, Giovana, quer que eu digo o nome que disseram que tu tá espalhando isso aqui? Que nome é? É, Giovana, fofoteira, até que o nome te espalhou. Eu não vou nem lutar de novo com essa fofoteira, sabe? Eu não gostou muito não, ela. On, 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 on. Alô? É, eu sou também fofoteira igual ela, é. Vai tomar no centro do c*****, um filho de ra... Chama ela de rádio, né? Se você quiser resolver isso, eu cuvi tu novamente lá, isso do Aégua. Rapaz, tu fala de mãe, né? Meu saco, moleque, tu vai contar tudo nós sua mãe, isso do Aégua. Toma ela prostitora. Agora eu quero ver, poupa! Liga lá! Liga lá, eu quero ver, chega! Alô! Alô, quem fala? Eu queria falar com quem? É Dona Val? Isso! Dona Val, respeita o convite de um protesto que a senhora fez, eu quero dizer que eu não vou não, viu? Não, meu filho, nós não estamos sabendo disso não! Você tem que ser liga, convidando o povo! Eu não sei não, meu filho, não estou sabendo de nada não! Mas quanto que é a aposentadoria? Mas ninguém ligou daqui não, meu filho, é engano, você deve estar se confundindo, não foi aqui não! Minha senhora, o protesto que vão estar fazendo em vocês aí, o que é, hein? Eu... Eu não sei não! Fé, mãe? Tchau! Como é a história? Mas é que vocês vão protestar, fica ligando pra gente, por quê? Você tem que ser o azulzinho, tem que ligar esse protesto aqui embaixo? Você ligou pra cá pra gente se juntar com vocês e protestar pelo preço do ovo! Eu mesmo não liguei pra ninguém não, felizmente! Tá ficando é doido! Hein? Mas senhora acha que tá caro os ovos? Ah, minha nossa senhora! Eu... Eu... Eu, uma pessoa de oitenta anos, andar com uma c********* dessa! Tinha vergonha, rapaz! Minha senhora, tô perguntando se os ovos tão caros! Vá pra baixo da ego, seu baitola! Ô, de galinha! Dá-se a respeito, fila da c*********, sem vergonha! Minha estesa, vagabundo! Se é sério, minha senhora? Minha estesa, vagabundo, sem vergonha! Viado aí, sem vergonha! Você, a favor é contra os ovos! Ó, vá tomar no c******, seu viado! Baitola, fila da c******! Ô, que ela é terão, minha senhora! Eu vou lhe dar dor nas pegadinhas e eu vou se pegar! Me pega! Vamos! Alô! Alô, Dona Cássia! O que que tá falando? Opa, Dona Cássia! Somos maltratos aí dos animais que a gente recebeu uma denúncia! Com quem? Não é comigo não, moço! É porque a denúncia tá aqui no nome da senhora! Quem é o meu nome? Tá aqui a denúncia de maltratos dos animais, Dona Cássia Cabral! Hum, maltratam os animais? Exatamente! Sim! Não foi, senhora? Eu? Sim! Aí não! Aí é dúvida, meu filho! Nunca aconteceu isso comigo? Maltratar os animais? E aí, Dona Cássia, a gente tá ligando, não é boa assim, pra resolver, aí queremos saber como é que a senhora faz esses maltratos com os animais? Nunca, meu filho! Nem animais eu tenho aqui, nem cachorros, nem nada nesse mundo eu tenho! Pra quem fazer isso? Quem foi que... Eu só queria saber, pra eu denunciar as filhas da p***! Pelo amor de Deus! Não me levanta uma dessa não! Que filha da p*** fazer isso comigo? Pô! Nunca aconteceu isso comigo na minha vida! O maior carinho que eu moro nessa rua que eu tô aqui! Não tem uma com maior não pra tratar os povos e animais e tudo! Nem animais eu tenho! Pra mim fazer uma coisa besta! Pois é, Dona Cássia, quanto mais a gente ajuda, mais o povo fala! Inclusive, a vizinha da senhora levanta um falso dizendo que a senhora maltratava um cancão! Oxe! Que cancão? Meu Deus do céu! Tenha convidência! Ela disse que o vulgo da senhora é cancão! Cancão é quem me chama, esse filha da p***! Que cancão tá na vaiola ou tá onde, hein? Do p*** da mãe de quem diz! Cortou? Oita! Piloteiro! Joga bonito! Oi! Alô! Alô! A Dona Vangelina! Por quê? O quê? O quê? O quê? Opa, Vangelina! Como é que tá? Tudo bom? Ei! A gente tá ligando, né? Assim, pra perguntar como é que tu tá se sentindo depois de ter sido eleita! Depois de que? A gente queria saber como é que tu tava, se tava muito feliz, se achando assim meio bostal, aí como é que tu tava, né? Eu queria agradecer, né? Ter uma pessoa ser eleita realmente é outra coisa, né? E eu fui eleita pra quê? A senhora não foi escolhida, né? A senhora não foi escolhida, né? Foi escolhida pra quê? Pra ser lida, Dona Vangelina! Sim! Porque se eu fui escolhida, eu não sei nem pra quem foi! Mas a gente ligou, Dona Vangelina, pra saber como é que tá a senhora! É moção, né? Do ter sido eleita! Diga aí alguma coisa! Como é que a senhora tá a parte do coração? Eu não tô sabendo de nada, já vou desligar porque eu tô muito ocupada! Mas, Dona Vangelina, me fale, senhora, agora! A senhora não foi eleita? Não, não foi eleita pra nada! Nada, nada! Mas, senhora, não foi eleita! A gazetinha, que a senhora é muito fuchiteira! Como é que você se prontifica aí, seu otário? Aqui tem o Bina, tem Bina! Vou verificar! O otário safado! Você me respeite, porque é muito importante respeito! Fala embaixo! Fala embaixo o quê, seu safado? Filho da mãe! É o filho da mãe dela, a gazetinha, né? Filho da p***! Ninguém chama porque esse gazetinha não! Ela traz seu pão! Cachorro! Ele te chamou cachorro, foi? Sua mãe! Não, mamãe é a cagela! Se você perdeu sua mãe, seu filho da p***! Vá pra cabaré, que você encronta, viu? Encronta? A gazetinha! O que importa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A senhora tem uma dona de casa! Pode ser? Corte, menina! Cabe a boca! Oi, fale! Opa, dona Firmina! É sobre isso aí que eu tava querendo falar! A gente é da Organização Mundial de Combate ao Estresse! Eu já vi a senhora assim, assim, um pouco alterada, né? Com a criancinha aí! A senhora acha que hoje em dia tem muito estresse, assim, na vida da dona de casa? Ô, meu filho! Estresse! Qual é a dona da casa que não se estressa? Mas a senhora acha que tem o mesmo estresse de um atirador de elite ou de um motoboy de Nova York? Não! Acho que é menos, né? Que, sei lá, a gente sai pra fora, vê a paisagem, os pés de árvore e tudo, aí vai e me distrai, né? Ah, os pés de pau, porra, menina! Ei, filha, menina! Me diga assim, qual é a coisa que mais estressa? Cachaça! Ah, porque quando cê bebe, a mãe fica alterada, é? Não, eu não bebo, não! Quem bebe é o marido! Ah, tá certo! E, fora isso, qual é a outra coisa que lhe estressa? Às vezes é os netos, quando tá perturbando! Os netos? Ah! Ah, sei! Mas, meu cara, filhinha, quando lhe chama de linguiça, cê não fica com raiva, não, né? Hã? Quando lhe chama de linguiça, porque você é linguiça, né? A sua *** vagabundo safado! Linguiça? Ah, tomando um ***, filho de ***! Ah, respeito! Respeito na gente, é você, cabaceiro aí, goi! Ah! A minha casa quer respeito, sua fila da ***! Hã? Sou ***! Vai procurar a esquina, que aqui na lugar você... Não, entendeu? Sou fila da ***! Deixa o homem vir pra minha casa, cachorro! Cachorro é doido por linguiça, viu? Sou fila da ***! Vai dar o *** na esquina, vai lá com o ***, seu pai, fila da ***! Se for, vai dar linguiça pro meu cachorro, viu? Vem pra cá, caba safado! Sabe o que eu tomei de você? Esse é o corpo safado! Linguiça? Vai tomar no ***, filho de ***! Ei, deixa ele ligar pra mim, tá ouvindo? Que não é nenhum cabalha não, viu? Sua fila da ***! Ah, eu sou um homem, viu? Ah sim! Pode ser não, meu senhor passou um caba safado! Eu boto respeito em tua linguiça, e a gente fica amigo! Vamos ser amigos, vamos! Vai pra pra fundo do inferno, como que ele carregue! É, agora é sério, pra terminar! Linguiça, deixa eu te pegar e te deixar toda assada! Para tomar no ***, fila da ***! Já descangou! Já descangou! Agora a mulher dela vai pra outra rioada! Ficadinha, tu não sou! Eu vou ligar de novo aqui, sigam! Pra ter com os detalhes, não! Aquele dia lá, pra acertar o... Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Fala com o teu, pois vai! Como é que foi? Ah, vai esse garante! Alô! Opa, Ismano, tudo bom? Tudo bom, quem fala? Ismano, eu lhe dei pra dizer uma coisa à senhora! Pois diga! O que é que o senhor quer? É porque... Aconteceu... Um negócio... Diga! Meio complicado! Diga! É porque... Não sei o que eu digo! Foi, rapaz! Não sei o que eu tenho que fazer, rapaz! É porque eu descobri... Que... Que as formigas se espreguiçam pela manhã! Que é? Você sabia... Que as formigas se espreguiçam pela manhã! Isso é muito horrível, né? Ah, pro inferno, cara da p***! Ele disse que foi as formigas, não! Sem vergonha! Desça a respeito, tava sem vergonha! Ei! Fala e basta! Tem a formiga espreguiçando aqui! Rapaz! Você larga de ser desocupado, vagabundo! Tô conhecendo a tua voz! E a formiga? A formiga é aquela que... Ai! Tem a formiga aqui reclamando... Dizendo que pegaram o carro da sua calcinha... E mataram a formiga ali todinho, viu? Que é a vergonha! Caba sem vergonha! Ai, já tá bom! A formiga tá falando de desligue, vá! Desliga o quê? Eu quero chegar seu cartão todinho! Desliga! Desliga, merda! Desliga! Desliga! Desliga, porra! Desliga! Desliga! Caba sem vergonha, tu dá-te a respeito! Caba sem vergonha! Cê não desliga! Eu mandei a formiga e mordei a sua língua! Vai pra baixo da égua, desocupado, velho! No Brasil... É só mulção! Eu, 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 tô conversando no Big conference, a medida é todo frio. Eu falei que agora falou? Uh! Que passou o dedo no bolso... Ai eu vou dizer que ela tá querendo os próprios gases. Gusto, a gente tem hégon! Homem, homem, homem. Alô. Oi, Lu, tudo bom? Quem é? É Lu que tá falando? O que é que o senhor quer? Tá querendo falar, né? Não sei se o senhor tá ocupada. Pode falar, que eu tô escutando. Ei, Lu, todo mundo tá preocupado. Por que o senhor tá fazendo isso, hein? Fazendo o quê? É aspirando muitos gases que o senhor tá aspirando. Ah, não sei disso, não. Não tô aspirando ares nenhum, não. É aspirando. Você tem como falar, não, um pouquinho perto do telefone? Eu tô falando. É porque o pessoal aí da rua da senhora já tem que ligar com a gente, tá avisado, né? Avisado o quê? Eu vou dizer que, doutor, gente, você não tá entendendo, não. Eu tô aspirando muitos gases que o pessoal tá dizendo que o senhor tá fazendo, É que o senhor tá chorando, assim, muita bufa, tá entendendo? Ah, mas eu não estou pra brincadeira, não. Eu tenho o que fazer. Eu sei, mas tá fazendo isso? Aquela ocupação de gente? Alô? Ah, mas ainda bem que o senhor pegou, porque Lu não tá me tratando bem no telefone, não, viu? Eu tô sabendo quem é você. Você respeita a mulher de homem, seu vagabundo. O que é que você quer com o nome da minha mulher, seu cachorro? Hã? Você é responsável. Quem tá fazendo sou eu agora. Eu me respeite. Esse quem deve respeitar é você. Tá entendendo? Hã? Eu tô sabendo quem é você. Nossa, que Lu ligou pra mim, mas foi por engano. Por engano o quê, seu irresponsável? Eu tô sabendo quem é você. Tá entendendo? Eu vou lhe procurar aí, eu vou dizer, eu tô sabendo quem é você. Será, hein? Você deixa você andar falando com mulher de homem, seu vagabundo. Seja homem que nem eu sou, seu cachorro. Hã? 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 É Madá? É. A gente quer saber mesmo a confirmação se você está querendo mudar seu nome de Madá para Wi-Fi. E o porquê? Não, não estou querendo mudar o nome, não. Tanto nome, não é que você escolheu. Você até pode alterar o nome, agora a pessoa se chamar Wi-Fi. Não, não estou querendo mudar o nome, não. Pois deram entrada aqui na mudança de nome com seu nome. Eu acho que você está ouvidando, porque não é eu, não. Madá, você nunca passou para ninguém seu nome, assim, para a pessoa botar num bingo, um negócio desse, para a pessoa poder ter usado. Ah, pois não, nunca passei para ninguém. Meu nome é esse e esse mesmo, e eu nunca passei para ninguém, e nem vou passar. O seu nome vai ser mudado para Wi-Fi. Não, e isso, o arco-jato é o quê? Arco-jato? Não, não é o arco-jato, é o Wi-Fi. Agora esse aí, quem fez? Quem fez isso aí vai merecer a caberra. E agora você vai ser chamada por todo mundo, por Wi-Fi. Eu estou até com vergonha da senhora. Me respeita. Wi-Fi? Me respeita, eu sou uma senhora. E o pior é que o Wi-Fi da senhora está aberto. Me respeita, seu vagabunda. O vizinho está chupando seu Wi-Fi, por quê, hein? Eu vou me passar aqui para meu marido, que ele vai lhe responder, seu vagabunda, descarado. Eu vou me passar aqui para você, seu vagabunda. Vamos ao anúncio. Vou me passar aqui para fazer o Wi-Fi. Onde? Oi! Ô, tem um canito que tá aí, tá? O que é a canito que eu não sei quem? Oi? Tem um canito que eu não sei quem? Ela disse que ia tá aí. Não, não pode ser não que esse nome é que não. E Bruna, tá aí, Marteuzinho? Bruna? É, Bruna Marteuzinho. Fio de quem? Fio do pai dela, ela não tá aí não. Sabe quem é Bruna? Não é chamada Bruna aqui, mas é que acha? Neymar tá aí, tá? Quem? Neymar? 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 Deixa eu passar... É... É, menino! Tu tá com essa pessoa aqui com o nome de... Como é o nome? Neymar? Neymar? É, Neymar! Neymar, tu tá com essa? Alô! Ô, minha filha tá falando aí comigo que ela chama a Ionita, por favor! Não, moça, que não mora nenhuma Anitta aqui, não! Eu disse, ela chama Bruna, aquela Marquezinha, que ela mora aí, Bruna. Bruna, Bruna também, não mora nenhuma Bruna aqui vizinha da gente, não! Ela já tá aí com Neymar, que eles namoram, eles são juntos, sabe? Moça, deixa eu lhe falar, você tá aí com palhaçada, você tá aí com idiotice, você não tem vergonha não de coitar ocupando uma velha? Eu não! Você tá aí com palhaçada, rapaz, né não? Se comportar, hein? Poxa, se comporta! Alô! Ei, você passa aí pra eu que eu tô falando com ela, o negócio é sério! Não, moça, ela não vai atender mais não, que... O que? Você fica procurando por gente que não mora aqui nessa rua, aí fica certo! Pode ser que ia ter uma festa aí que Anitta ia cantar e essa Bruna, que chamo de Bruna Marquezinha, tá aí também! Aqui não tem nenhuma Bruna, nem Anitta, nem nada! Olha essa rua aqui de fora a fora, que nenhuma dessas pessoas aí que você falou não tem aqui! De fora a fora! Pois nem, mas saiu do treino e disse que ia ficar com o Ilka hoje! Nem mais, rapaz! Sei que essa que fazemos! É para antes e agora já estamos! Vou dar aqui só pra... pra... pra pegar! Pegar! Exatamente! Vamos lá! Vamos lá! Porra é muito bruta! Vamos lá! Alô! Opa, diga! Oi! Oi! Opa, pode falar! Quem é? É da casa de Penha, é! É! Por quê? Oi! Foi dando a Penha porque a senhora ligou pra cá hoje cedo, bem de manhãzinha e disse que eu retornei da senha, não foi? Quem ligou? Não! A senhora não ligou pra mim! E o que era o recalque que a senhora tinha? O que foi? Não! Não liguei pra aí, não! Ei! Pode dizer! Eu não se cabule, não! Era o quê que a senhora tinha que dizer pra mim, hein? Não! Não! Não é eu não! Eu acho que foi a menina pequena que tava com o telefone! Eu acho que ela te ligou errado! Mas da Dona Penha de Paulo? É! Pois é! A senhora deixou um recalque pra me retornar! Pois não foi eu, não! Ei, Penha! O que foi? Alguma coisa séria? Alguma coisa de mãe? Não era não! Eu não liguei não! Desculpa aí! Eu não liguei não! Não! Eu não liguei pra ninguém hoje ainda! Ah, mãe! Eu te vi que eu logo fui ocupar a atenção que era alguma notícia assim de morte! Alguma coisa assim! Que era quando a pessoa ia... Pois desculpa! Eu não liguei não! O que foi? Essas horas daí! O que foi, hein? É o quê? O que foi? Os barulhos aí agora! Ah, minha nossa senhora! Foi uma cadeira! Ah, sim! É que eu... Eu vi um barulho, né? Eu tô achando que fosse outra coisa, né? Aí, de novo! Qual a senhora foi que eu vi esse barulho? Foi? Eu não! Eu mesmo não! É, Dona! Tem pressão minha ou a senhora tá bufando na minha cara? Uh, vai te caçar lata, rapaz! Eu não sou mulher de... 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 De proposta! Eu não vai tomar... Caçar lá aqui nos tabuleiros, seu cara! Hã? Aí, de novo! A senhora pegando! Tá me chamando, né? Mas é o filho do artenga mesmo, viu? Minha nossa senhora vai tirar a onda com a cara da sua mãe... Imundo! A senhora tomou o que? Pé, tão foda! A senhora... Vai ringar? Vai ringar? É daquele roido! Vai lá! Mas a pegadinha não para, não para! Eu... Eu quero ver o tipo... Eu também! Eu vou lhe dar pra Gilmaras... Gilmaras! Eu vou dizer que a mala foi estraviada... E foi parar na casa dela! Estraviada também! Fica estraviada! Estraviada também! Estraviada e foi toda arrebentada! Aí saiu chorando! É! É! Alô! Alô! Quem tá falando? Oi! Alô! Quem tá falando? Sou eu! Quem é? Quer falar com quem, hein? É com Gilmaras! É ela! Gilmaras! Eu sou da mala que foi parar na sua casa! Tem como o senhor devolver? Como é? A mala! Quem ela tá falando? A mala que foi estraviada do aeroporto e foi parar na sua casa! Tem como a senhora devolver? Hum... Aqui mesmo não! Vou tá marcando aqui que foi pra casa de Gilmaras! É! Nunca existiu mala que veio na minha casa! Quem que tá falando, por favor? É que eu sou passageiro e na mala tem meu nome por telefone! Achei estranho! É que eu já era por você que eu ligava pra mim há muito tempo! Oh meu Deus! Cê tá... Cê ligou pra pessoa errada, viu? É! Bem que disseram! Não liga não! Cê Gilmaras vai dizer que a mala não tá lá e não vai querer devolver! Uhum! Não é verdade? Vai procurar o que fazer! E a mala tá aonde, hein? No seu ra... É, Ramão! Fala, filha da... O que tá falando é você! Que mala é essa aí, seu forno? Mala que eu conheço só você! Cê me respeite, seu vagabundo! Eu tô com o seu nome aqui gravado, viu? A passar troca pra sua mãe! Eu não tô passando troca, não! E você tá muito exaltado, viu? Eu tô aos filhos! Cê liga a sacada de piada na minha mulher! O que é que cê tá pensando da vida, rapaz? Não liga! Eu só queria que ela devolvesse minha mala! Devolver mala de quê? Da mala da... Que pariu, é? Mala é você aqui, seu fresco! Pela tua voz aí! Foi bem que tu pegou essa mala e escondeu, não foi? Eu peguei a mala que tava com tua mãe dentro, seu filho da da... Gratia! E aí! Galeio, galeio! E aí! Galeio! É! Eu quero help, Poco! É o seguinte, tem mais uma pegadinha, não para, é só na orelha. Exatamente, doutor. Eu vou ligar para a região, eu vou falar sobre a pega da inflação. Saiu, saiu. Eu estou para a região, eu morri. É, o cercano Lorento. Cercano Lorento, o cercano Lorento, o cercano Lorento, o cercano Lorento. Alô, é Regiane, está falando? É, quem está falando? Ô, Regiane, é com você mesmo que a gente queria falar. A gente aqui da Dow Jones, através das pesquisas, a gente viu que a inflação está caindo por culpa da senhora. Olha, a gente está tentando fazer de tudo. Infelizmente, os grandes estão roubando e nós estamos sofrendo. Infelizmente, a gente está tentando fazer de tudo aqui na nossa cidade e não só na nossa cidade. Em geral, para ver se consegue fazer alguma coisa com esses movimentos que nós estamos fazendo. Certo, mas dona, Regiane, é mudança e começa com a gente. A senhora não pode ajudar, não? Olha, meu filho, o básico é o que eu gasto. É com o meu alimento, que é o que é necessário. Coisa supérflua, eu não uso. Ah, então é uma das coisas que mais eu provogar, que é com roupa. Não tinha como se eu saia de casa só à noite e pudesse andar pelada, sem roupa, para não gastar. Meu filho, será que você tem condições? É melhor você andar ou mandar sua mãe, porque você está vindo com umas perguntas indecis dessa. É melhor você mandar sua mãe, porque a mim não. Procure alguma coisa para fazer com uma dessas, você já tem economizado o tempo. Vai procurar você, que não tem o que fazer, está ligando para as casas dos outros. Se respeite e se compreenda, que você é um homem e você tem que se respeitar e dar respeito para os outros. Eu vou te entregar para a polícia, eu vou te entregar, porque você é vagabundo. Você tem a ousadia de estar ligando para a minha casa. Ainda vim dizer isso? Me respeite, se respeite, procure seu lugar, se compreenda. Eu vou te entregar, porque eu estou com o teu número aqui e você está com a ousadia, viu? Você está em cima de mim. Me respeite, que eu não sei quem você é. Eu sou homem, não sou vagabundo, não. Você está sendo vagabundo, que você está ligando para a minha casa fazendo besteira? Não lidei, não. A força dele é se respeitar. Quem não se respeita é você, que não quer andar nua para gastar com roupa. Me respeita, me respeita, vagabundo, que eu não te conheço, não sei quem tu é. Tu é do inferno, tu está ligando para a minha casa, está vindo com a ousadia, procura o que fazer. Você vai ligar para a tua mãe, procurar. Se ela não tem o que fazer, não sou mãe, procura o que fazer, porque eu tenho. Eu não sou desempregada da marca da tua mãe e da tua, não, viu? Que mulher da praia. Oi, Gabi, chega, pega aqui, é o seguinte. Eu vou ligar agora para a Silvina. Eu vou pedir para fazer da casa dela um espaço na mãe. É, não, 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 não. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Você está um tampozinho lá na caminha, né? Não está confusão, estacionamento? Ai, é, não tem rica, ninguém. Bom, você está carregada do cinto, né? E não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Homem, 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 homem. Alô. Oi, tudo bom? Tudo. É Dona Silvina, é? É. Dona Silvina, que é a gente que levou o negócio de botar aí a sua casa e transformar ela no estacionamento, está entendendo? Aqui em casa, é gasto assinamento, não. Ai, já que vai dar certo o negócio, a senhora quer receber quantos por cento da venda? Peraí, aqui a minha casa é na rua. Aí vocês botaram na rua, na rua, na rua não tem, eu não tenho. E quem está falando é quem? É isso, Flanelinha. É que a gente está organizando, sabe, para botar o estacionamento, porque fica muito lotada aqui na frente, não tem mais lugar para parar. Aí a gente faz o estacionamento aí na casa da senhora, entendeu? Não, minha casa, nem aqui, nem aqui, não estava falando com a pessoa errada, não é aqui em casa, não. Mas na frente da sua casa já não é estacionamento, né? Mas na frente da minha casa eu não tenho para estacionamento, não. Então, já que não tem estacionamento, a gente faz a casa da senhora, na frente do estacionamento, já que a senhora concordou, não é? Eu não, eu não concordei nada, não concordei nada, você está com mim, não é eu, não é outra, não deve ser outra, não é eu, não. Eu não concordei nada, quem falou isso que eu concordei? Quem falou? Foi a senhora que entrou em contato para a gente ligar para você. Eu? Eu não, eu não entendi contrato, não. Mas não é para estacionar carro, não, dona Silvinha. Seu carro dá muito trabalho, ocupa muito espaço, é muita poluição. Nós vamos estacionar aí na sua casa, é seu jumento. Vai ter jumento no quarto estacionado, outro no banheiro com freio de mão puxado, sabe? Ó, você vai caçar o que fazer, você deve ter muito o que fazer, eu sou uma senhora, eu sou uma de idade, você está fazendo esses palavrões, se você quer arrumar o botagênio, bota lá em um dos seus ambientes para lá. Você vai caçar o que fazer, eu tenho muito o que fazer, se não tiver, mas eu tenho, viu? Não, pastor, caçou não, vomente, sem chunga na sua rede. Vai tomar no c***, tu me respeita, vagabunda. Desambiente Homem Exatamente Alô? Alô? Oi? Ei, fala com o Silvinha aí, que hora eu posso levar o jumento para estacionar? É, está estacionando no meio da tua mãe, aquela gostosa. Gostou de mamãe que ela não é gostosa não, viu? É, então você respeita ela aqui também, tá? Aquela é minha avó. Estacionando o que? Você não tem que fazer não, é? Vou estacionar um jumento 4x4 na sua garagem. Vai ficar, tá? Liga pra tua mãe e fala que tu vai estacionar lá, tá? Não aqui, tá, ô? Respeito, faz direito. Respeito não, avó, do jeito que eu quero. Vou estacionar um jumento por rebote aí na sua vaga. Tá, e eu vou, eu estou, e eu estou indo em estacionar no meio da sua c****** também, pra ver se tu vai gostar, tá, ô, seu safado de ser vergonha. Chamo Silvinha aí, que eu safado com ela, que eu sou flanelinha. Como é, ô, seu ser vergonha descachado? Estou respeitando. E você está vendo, você está falando com quem? Para ficar ligando aqui para os outros, atentando os outros, não tem que fazer não, é? É, a vaga de Silvinha é bem folgada, cabe dois jumentos, né? É, e a torra c******, e a mãe da sua c******, sua mãe também não é idosa não. E você vai usar aquela véia da teta caída? É, os filhão do meu, você sabe com quem está falando? Tá bom, tchau, ô, seu filho da p******, desgraçado, imundo, sujo. Ô, sua mãe, que vocês chamam ela de teta caída, viu? Isso mesmo, cá a boca, tchau. Tchau. Obrigado aí, você vai gostar. Mamãe, não é mais segredo não, que é caída não. É. Não, não. 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 Não, não, não. 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 Alô. Opa, esse é o manobrista dos personagens jumentos, é? Personagens jumentos pra sua mãe, seu filho da p***. O que é você? Vai estacionar o jumento pra sua mãe, seu filho da p***. Me respeite. Me respeite não, isso tem que assumir, seu filho da p***. Passimir? Mas você não querer ficar pasturando esse jumento. Vai falar na sua mãe, seu filho da p***. O que você tá passando de é? É carabouca, viu? Carabouca não, é assim mesmo. Vai comando p***, seu filho da p***. O que? Seu filho da p***. Tu não pega na marcha dos jumentos pra estacionar? E aí? Dentro. Seu filho da p***. Eu vou ligar agora pra Virginha. Virginha? Eu vou falar que eu sou do Instituto de Implante Capilar o Franja na Testa. Exatamente. Exatamente. Eu vou dizer que ela vai doar cabelo, sabe? Eu vou ligar agora. Doação de cabelo. Isso ela doa um móis. Você sabe como? Isso como? É gente, é minóis. É muito cabelo. Só gostar com a t***. Veracício, Cláudio Rango. Olha ela chamando. A minha agora... Amei. Amei. Alô? Alô? Opa! Tudo bom? Tudo bom. É a Dona Virginha que está falando? É. Dona Virginha, meu nome é Jairson. Eu sou aqui do Instituto Capilar, Franja na Testa. Certo. A senhora vai querer tirar quantos fios de cabelo para doar, hein, dona Virgínia? Eu não quero tirar nenhum, não quero não, me desculpe, quero não. Mas a senhora está da troca e a gente está vendo a disponibilidade para a retirada desses fios. A retirada de quê? Dos fios. Dos fios? Sim, a senhora não fez um agendamento para tirar os fios de cabelo? Não, eu não vi mais um agendamento para tirar fios de cabelo. Vou estar aqui, Virgínia, seu nome, o telefone, não mesmo, o endereço, como é que pode? Só não foi eu que fiz, não assinei nada, não fiz. E agora, Virgínia, tem a ver que tinha um careca aqui esperando, está muito ansioso. Pode, pode cancelar, se alguém fez, porque eu não fiz, não dei permissão, ninguém vai fazer nada para mim. Ei, Virgínia, o senhor está desistindo de doar esses cabelos por algum motivo, o que é que aconteceu, o que é? Não, eu não estou desistindo porque eu não fiz, como é que eu vou, que você está insistindo? Eu não fiz nada, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não fiz? Mas, Virgínia, tu se cadastrou, a gente passou para ter só um senhor que é calvo, né? Deixou o senhor de capilar, que não pode mais chamar de careca. Ele está tão esperançoso, chorou, se emocionou e tudo, porque o seu cabelo é do mesmo tipo dele, a mesma cor, ele ia fazer até umas tranças e tudo, teu bichinho é careca. Não, não foi eu não, meu cabelo é curto, meu cabelo não tem nenhum pau, mas de tamanho é curto. Dá nem para a gente tirar uma parte pequena, assim, perto da nuca e doar para fazer bigode? Não, dá não. E não foi eu que fiz, e se alguém fez esse pedido, você pode cancelar, porque não fui eu. Pois, Virgínia, como prova, que a gente é uma empresa muito séria, né? A gente tem responsabilidade, eu posso pegar a carta aqui que a senhora fez com a gente? A carta? Sim. Eu não mandei carta nenhuma. Eu boto para a senhora ver aqui o que foi que escreveu. Pode, só para mim ver, mas só que eu não fiz nada, viu? Olha, vou pegar aqui, ficou até marcado de drofô. Olha, está aqui, Virgínia? Oi. Está dizendo aqui, eu, Virgínia, atesto para os devidos fins, que quero doar o meu cabelo, mas não da cabeça, abre aspas, porque é ruim, fecha aspas, mas quero doar os cabelos do meu umbigo, dá quase um palmo. Deixa de ser ser vergonha, vai dizer punhado com outro, não com eu, cachorro, ser vergonha. Ele parece um penteio de barrão. Vagabundo, ser vergonha. Você está falando com a pessoa direito, não é com a cachorra não, viu? Oi. Ser vergonha, ser vergonha. Vai embaixo. Vai embaixo você. Bandido, ser vergonha. Babiluta. Vigpa, autucano, para dizer essas palavras não com aqui, viu? Você tem vergonha na cara. Por que não diz seu nome, safado, ser vergonha. Ah, bicho, eu não digo o cabelo. Não, não, não. Bicha expressada. Eu sou cheio de cabelo, puta, entoado. Você não quer tanto cabelo, não é? Principalmente no umbigo. Tem gente que assim, não limpa o umbigo. Tudo fã, a faxina pede mais do que o fuleto. Diga. Ô, para quem fala? Diga aí, quem é você, Paulo? Ô, para mim, você é um empresário de vizinho, né? Pede o quê? Eu digo empresário. Você é um empresário de vizinho, porque a gente está querendo ter a dor nos cabelos, mas dá canela, porque ela tem as canelas todas cabeludas, né? Mas do tab*** da sua mãe agradável. O que é que você acha nele? Ô, respeite mãe, viu? Pois é, é isso que você quer, caba safado. Respeite também aqui, viu? Ô, vizinho, eu tenho vigor de grosso. Vocês falam, vocês não sabem o que está falando, não, viu? Procura aí, você tá, cara? Vocês têm que respeitar, porque ela ligou para cá, se cabastou, e agora não quer doar os cabelos. Alô? Ô, já passou para que a pessoa... Ô, eu não vou mais fechar negócio, não. Vê os cabelos de vizinho, vocês podem tocar fogo nos cabelos do umbigo dela. Ah, pois vou davadar o c***, que você tá precisando de uma c*** bem grossa. O vizinho tá precisando de um vacão para arrapar o seu vaco. Vá com c*** de uma c*** bem grossa, viado, isso é vergonha. Caramba! C*** de uma 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 c Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto